Música Música Eu sou alagoano, tenho coterrano, garanto já que sou siva que eu não sou paraíba Eu sou alagoano, tenho coterrano, garanto já que sou siva que eu não sou paraíba O Tororó, eu vi te eu falando sério, sentindo aqui já no norte, que está fazendo sucesso Rio de Janeiro, Paraíba e Maribona, o que está cantando aqui é o pretinho alagoano Eu sou alagoano, tenho conterrano, garanto já sinto tudo aqui, eu não sou paraibano Eu sou alagoano, tenho conterrano, garanto já sinto tudo aqui, eu não sou paraibano O Tororó, eu vi te eu falando sério, sentindo aqui já no norte, que está fazendo sucesso Rio de Janeiro, Paraíba e Maribona, o que está cantando aqui é o pretinho alagoano Amém.